Então, esse aqui para os homens. Os homens. Aqui no Japão também, muitos homens, eles têm vergonha de ter o corpo peludo. Né? Vai entender. Mas assim, sei lá se é cultural, se é de cada homem mesmo. Mas assim, não gosta às vezes de usar calça comprida, ou então depila também. E aí, não gosta muito dos pelos. E tem essa opção aqui, que assim, você não quer nem depilar, mas você também não quer ser tão peludo assim. E aí, então você pode usar esse tipo de kamisori, que é tipo uma navalha, né? Kamisori. Que seria para você depilar. Para os homens depilarem, tá gente? Olha só. É tipo uma navalhazinha mesmo. Aqui você passa onde estão os pelos. Então, ele não vai tirar tudo. Ele não vai depilar completamente a sua perna, ou então, sei lá, a sua parte do corpo que você quer tirar um pouquinho do pelo. Aí, ele mostra como que você passa de baixo para cima, né? De baixo para cima. Este tá claro, é. De baixo para cima. E aí, ele vai tirando aos pouquinhos. Né? Aqui. Ele fala que o A... O A é qual, gente? O A é esse daqui. Tá vendo? Aqui tem dois tamanhos. Esse aqui assim, e esse aqui assim. Esse lado aqui é para quem tá com os pelos mais... É... Nagai. Né? Você quer tirar um pouquinho da... Um pouquinho só. Da... Do volume. Né? E esse daqui é com os pelos mais menorezinhos, mais curtinhos. Que você tira. Né? Então, esse daqui. Tira um pouquinho do volume. Então, esse aqui é para mais longos. Esse aqui é para os pelos mais curtinhos. Né? É da marca... Gatsby. Ah... Gatsby. Nesse aqui. Tem vários produtos para o homem dessa marca aqui também. E aí?